Uma pergunta muito interessante e um store só não vai dar, gente. Mas sim, eu infelizmente caí num golpe. Vou contar, gente, detalhe por detalhe pra vocês. Eu comecei a seguir um perfil de um hotel, de um hotel engramado. Aí outro perfil começou a me seguir e depois me chamou. E, gente, esse perfil era fake, obviamente. E eles usam mesmo o nome de pousadas que são reais, que são verdadeiras. Eles colocam pra ninguém desconfiar. Então, nessa conta que eles me chamaram, eles falaram assim. É, senhora, vemos que você seguiu o nosso perfil. Então eles já estavam ligados em tudo. Porque eu comecei a seguir o oficial e eles foram e me seguiram pelo fake. Então, as pessoas... Aí eles me chamaram pelo perfil fake. Tchau! Aí eles me seguiram pelo perfil fake e me mandaram mensagem. Falando sobre o sorteio de duas noites no hotel e tudo mais. Todo mundo sabe, gente, que eu vou casar. Então eu já tô de olho em tudo. Já tô vendo pra nossa lua de mel e tudo mais. Então eu só segui o perfil por conta disso mesmo. E eles me chamaram pelo perfil fake, perguntando se eu não queria parte. E, gente, beleza. Eles seguiram com aquele plano como se fosse o hotel verdadeiro. Entendeu? Eu só não sei mais qual era o nome do hotel. Não sei se eu tenho o print também, mas depois eu posso mostrar pra vocês. Aí eles começaram a falar que não precisava pagar nada. Que era só mandar o número de telefone que eles iriam entrar em contato. E o sorteio ia ser feito pelo próprio Instagram. Como eu segui e como eles me seguiram e eu seguir de volta, a conta já não era mais privada. Então automaticamente tinha as fotos lá do hotel e tudo mais. Eles postaram até as fotos do hotel, gente. Pra vocês terem noção de como eles vão além nisso. Parece real de verdade. Enfim, gente. O Patrick Storm nunca vai dar pra contar tudo, né? Mas, enfim. Aí eles seguiram com aquele plano. Falando tudo e pediram o meu número de telefone. Que foi o maior erro da minha vida. Beleza. Aí eles pediram o meu número de telefone e eu acabei mandando. Aí eles falaram assim. A senhora recebeu um código. Aí eu peguei e falei. Gente, peraí que estão me mandando mensagem. Gente, voltando ao nosso. Eles pediram o meu número, né? O meu número de telefone. E pediu pra que eu vesse o SMS. Que eu fosse lá nas mensagens ver um código que eu queria chegar. Porque aquele código iria ser basicamente a senha, né? Um, sei lá, um número pro sorteio. Aí realmente chegou no meu SMS e eu mandei o código pra ele. Aí ele falou assim. Agora eu vou te enviar um link, porém você não clica nele. Você só me envia. Aí eu copiei, colei e mandei. Na hora que eu li escrito, mandei e bati o olho, tava escrito alterar senha. Gente, na hora eu apaguei, mas foi coisa de segundos. Foi coisa de segundos. Eles conseguiram trocar a senha do meu Instagram e hackear o meu WhatsApp ao mesmo tempo. Gente, eles são muito craque nisso, né? Eles estão há anos fazendo isso. Então foi coisa de segundos. E, gente, quando eu percebi que eu tinha feito merda, que eu tinha feito burrice... Ai, gente, eu até vou lá de chorar. E eu consegui postar nos meus status. Pra ninguém responder nada do meu Instagram porque tinha sido hackeado. Aí, depois de um tempo, apareceu esse número e já não está mais logado no seu aparelho. Fui no seu número. Até tentei. Baixei o WhatsApp Business. Fiz bastante coisa, mas não deu. Quando vocês colocam duas etapas, precisa do PIN. Então, automaticamente, como foi, eles colocaram o PIN. Era deles. Eu não sei o número do PIN. Tentei várias vezes. O Jonathan tentou. Meu irmão tentou. Mas não deu certo, gente. E no Instagram, eles mandaram um e-mail e continuando, gente. Eles trocaram o e-mail da minha conta. Eles colocaram o e-mail deles. Na verdade, colocaram um laranja, né? Que eles usam mesmo pra dar golpes nas pessoas. Porque eles não são idiotas de colocar o e-mail e o número de telefone deles. Mas, com o meu e-mail, eles fizeram um outro Instagram com o nome de Ana Maria. E no meu e-mail de telefone, apareceu a minha outra conta que eu tinha. De um grupo que eu fiz, Apaixonadas por Cristo. Então, o meu número eu já não consegui recuperar. O meu Instagram também não. Porque eles mudaram a senha, mudaram o e-mail. Então, não teve como, gente. Não teve hacker que conseguisse fazer um milagre. Só se Deus quisesse me explicar. Enfim, gente. Aí, eles mandaram mensagem pra muitas amigas minhas. Muitos amigos meus. Pedindo pics. Falando besteira. Falando, sabe? Coisas obscenas mesmo. Ligaram pras pessoas. A gente falou com eles. Meu irmão falou com eles. O John falou com eles. Enfim, gente. Caiu a claridade aqui. Mas, ninguém que não. Daí, eles me deram a conta, gente. Pra quem faz isso? Quem faz isso? Aí, meu irmão falou assim. Você tá precisando de alguma coisa? Você tá passando fome? Você tá precisando de um kit pro Natal, pro Novo? O que você quer? Mas, mesmo assim, gente. Não teve conversa. Eles eram muito, sabe? Muito do jeito. Então, aí não teve como mesmo, gente. Mas, ficou por isso mesmo. Aí, eles bloquearam minha família todinha no WhatsApp. Bloquearam nas redes sociais. Bloquearam amigos meus também no Instagram. E ainda tão usando a minha conta como pousada lá, Godúria. Mas, o perfil oficial já sabe. Então, agora é com eles de denunciar. Porque eu não quero mais a conta. Porque eles apagaram todas as minhas... Gente, eles apagaram todos os meus vídeos. Todas as minhas publicações. Eles apagaram os vídeos que tinham mais visualizações. Milhão, velho. De meio milhão, que foi o vídeo que mais me deu seguidor na vida. Foi tirado do ar. Quando eu descobri... Nossa, eu chorei. Eu chorei demais. Jorei demais. 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 E eu estava em viagem. Eu estava arrumando minhas malas. Quando aconteceu isso. No dia 31. A gente ia sair duas horas de casa. Uma e pouca eles conseguiram hackear a minha conta. Então, eu fui o caminho inteiro da viagem assim, ó. Sem entender. Quando chegou no último dia da viagem pra gente vir embora. Aí que caiu a ficha, gente. Aí eu chorei o dia inteiro. Fiquei lá. Deu dor de cabeça. Fiquei moída lá. Mas acontece que eles apagaram todas as minhas publicações. Então, eu não queria mais. Tentando gravar a história. Enfim, gente. Aí quando eu descobri que eles apagaram as minhas coisas. Eu já não quis mais. O Jonathan tentando de um lado, de outro. De um lado, de outro. Ele já estava ficando estressado também. Aí eu falei, amor, deixa. Deixa. Gente, eu não ia fazer Instagram por um bom tempo. Porque foi muito dolorido pra mim, gente. Foi coisa que eu conquistei. Foi Deus que me deu. Eu sei que foi Deus que me deu. Porque eu não comprei nenhum seguidor na vida. E não vou fazer isso, gente. Vocês podem ficar despreocupados. Porque o Instagram não aceita mais comprar seguidor. Eles derrubam depois de um tempo. Comprar seguidor. Eles derrubam depois de um tempo. Então, eu não teria essa cara de pau de comprar seguidor. Porque tem muita gente postando. Ai, faz isso. Gente, não. Não tem como. Porque eles derrubam. São seguidores falsos. Que que adianta você ter várias visualizações em live. Porque tá tendo isso. Várias... Vários seguidores lá no perfil. E as suas publicações não subir. Porque o que tem que subir é a sua publicação. Então, enfim. Não comprei nenhum seguidor. Os 12 mil seguidores foram conquistados no fruto dos meus vídeos. Entendeu? Eu postava foto. O povo falava. Vai, grava isso. Vai, grava aquilo. Então... Nem as minhas fotos subiam, gente. O povo queria vídeo mesmo. E eu contestei. E o vídeo que mais me deu seguidor foi o vídeo do girassol e o vídeo do aqueta minha alma. Que foi de uns 3 mil seguidores, velho. Mas o vídeo que mais me deu seguidor na vida foi o aqueta minha alma. E os meus inscritos no YouTube foi o queria ter asas. Que subiu no TikTok. E o pessoal foi lá ver a continuação no YouTube. Foi quando subiu pra 4 mil. Gente, não vale a pena comprar seguidor. Não façam isso, gente. Não façam. Conquistem. Demora, mas vale muito a pena você ter aquelas pessoas reais vendo você. E na viagem, no último dia da viagem, eu fiquei um pouquinho ruim. Aí o Jonathan conversou comigo. Ele falou coisas que eu precisava ouvir mesmo como meu noivo. Ele me colocou de frente pra ele e começou a conversar comigo, gente. Ele falou várias coisas lindas. Inclusive, muito obrigada, amor. Eu sei que você tá vendo esses stories. E entrou várias coisas na minha mente. Várias coisas na minha mente. E uma coisa que ele me disse, gente, que vai ficar gravado por isso da minha vida. Que se eu pudesse me tatuar, eu tatuaria essa frase. Ele disse que eu só perdi os frutos. Mas que árvore sou eu. E isso foi incrível. Foi incrível por isso que eu falo, gente. Valoriza as pessoas que estão com você. Tanto no momento bom, quanto no momento ruim. E ele e minha família foram pessoas que estiveram ao meu lado. Teve gente que me ajudou pra caramba, compartilhando. Mas ele foi pessoa que estava lá, me abraçando, me ajudando. Então, muito obrigada, amor, por todo o carinho. Gente, então foi basicamente isso que aconteceu. Basicamente nada. Eu contei a história toda pra vocês. Mas, gente, quem puder tá indo lá, denunciar, tá bom? Vai ajudar demais pra poder cair a conta. Não por mim. Porque agora já não tem mais eu ali. Só sobraram os meus rios. Porque eu acho que eles se esqueceram de apagar. Porque como que tem uma pousada por vários rios da outra pessoa que eles clonaram, né? Mas, enfim. Denunciem lá pra ajudar a outra página também, que é o real, tá bom? Pra que nenhuma pessoa perca a conta. Porque é doido você conquistar e alguém vir e tirar. Mas, enfim, gente. Foi isso que aconteceu. Amanhã eu volto pra responder vocês. Porque já tá falando um pouco que meus pais estão dormindo também. Eu estou falando super alto.